Olá! Bem-vindos ao canal, OVNIs e Fatos Impactantes. Hoje vamos falar sobre uma incrível captura intrigante de um OVNI nos Estados Unidos. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vejam só! Um UFO com imagens nítidas foi capturado por uma câmera de segurança voando o céu da Califórnia nos Estados Unidos. O autor do vídeo compartilhou a gravação no seu canal do YouTube no dia 12 de janeiro deste ano. As imagens mostram claramente um OVNI com formato alongado passando no céu da Califórnia deixando muitos entusiastas de OVNIs convencidos de que era uma nave alienígena. A cena mostra o céu noturno com o brilho da poluição luminosa, iluminando o lado esquerdo da tela. O UFO então reaparece alguns segundos depois no mesmo local antes de se espalhar pelo céu e ficar fora de vista da câmera. O objeto voador não identificado com o formato de cigarro parece ter três luzes, uma em cada ponta, e a terceira no meio. As imagens do UFO gerou várias teorias sobre a sua origem, de estrelas cadentes, aeronaves espaciais, a OVNI. Já o Sr. Sanders defendeu fortemente a sua filmagem, escrevendo, Eu disse que era um OVNI. Eu te digo nove vezes que é um OVNI. E para você, o que seria este objeto voador não identificado? Deixe a sua opinião. Se gostou do vídeo deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso link. Até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.